Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Maratona de novidades aqui no canal pra vocês, né, gente? Muitos vídeos! Apesar de muitas novidades que eu tenho pra mostrar pra vocês, gente, eu também tenho outros assuntos pra conversar com vocês, então... A gente vai dar uma intercalada aí, tá? Mostrando novidades, resenhando novidades e falando sobre outro assunto com vocês. Então, o assunto do vídeo de hoje são produtos baratinhos que eu compraria novamente, tá? Eu separei aqui uns 12 produtinhos pra mostrar pra vocês. Apesar de eu ganhar muita maquiagem, de eu receber muito produto, esses daqui, mesmo eu tendo eles, eu compraria novamente. Eu vou falar por marca, tá? Ruby Rose. Eu separei dois produtinhos da Ruby Rose que eu compraria novamente de olhos fechados. E, por sinal, um deles eu pouco ouço falar, que é esse tônico facial aqui. Na verdade, ele não chega a ser um tônico, ele chega a ser uma destringente, tá, gente? Porque o tônico, assim, ele não é feito à base de álcool, e esse aqui, ele é feito à base de álcool, mas pensa num produtinho que eu não só compraria de novo, como o meu acabou, eu não precisei comprar, na verdade, porque como eu ganhei dois, eu usei o primeiro até o final e o segundo já tá aqui quase na metade, entendeu? E quando ele acabar, mesmo eu tendo uma variedade de produtos de pele, eu acho que certamente eu compraria de novo, porque é um produtinho muito bom. E ainda falando de Ruby Rose, o mesmo eu posso dizer pra vocês do lápis deles, o Black, eu achei que era Power Black, mas é só Black, que é o lápis preto deles, a prova d'água, que, gente, tipo assim, esse lápis, ele é tão bom, tão bom, tão bom, ele é um dupe perfeito da Urban Decay, né? Que eu tenho até reserva dele, eu tenho esse, eu tenho outro fechado, eu tenho um que tá no uso quase acabando e tenho outro no Brasil. De tanto que eu amo esse lápis aqui, sabe? Então, ele certamente é um produto que eu não ficaria mais sem, que pode acabar, pode chegar aqui no toco que eu vou lá e compro outro. Agora vamos falar aqui de Playboy, gente, isso aqui acho que não é muita novidade, né? Tanto que eu morria de medo do meu acabar, graças a Deus, né? Eu ganhei, acho que mais dois ou três da Playboy, tanto que eu cheguei a deixar um lá no Brasil e trouxe só os novos aqui, né? Tanto que esse aqui é novo da Playboy, que... Nossa, e o medo que eu tinha de acabar ele, porque a Playboy, ela tem uma mania, gente, de, tipo assim, colocar o produto no mercado e depois que o produto acabar, ela não manda trazer outro lote, aí, tipo, acaba forever e aí eles trazem outros, entendeu? Então, eu morria de medo disso acontecer com o pó, graças a Deus até hoje não aconteceu mais, pra prevenir, já tem aqui as minhas duas reservas, porque desde que eu comecei a usar esse pó e mais alguns outros nacionais que eu gosto também, eu tenho abandonado muito os importados e, assim, o mesmo eu posso dizer pra esse daqui da Mahave, né? Que eu acho que dos pós-compactos, aquele que eu mostrei pra vocês é o solto, né? Agora, esse daqui da Mahave é o estado do meu, olha isso, gente. Esse daqui, desde que eu ganhei, tipo, é um vício total, eu não paro de usar ele e, assim que ele acabar, eu já vou providenciar outro, porque, nossa, maravilhoso esse pó. Gosto muito dele, compraria certamente novamente. Ainda na mesma linha da Playboy, gente, se porventura a Playboy fizer isso aí com a gente, ó, experimentem esse pó aqui da Pink Color, porque esse pó aqui, ele é tão bom quanto o pó da Playboy, tá? Ele é tão maravilhoso quanto. Então, é um pó nacional que realmente me surpreendeu, que eu gostei demais, não sei se ele é couro, ele é translúcido, ele tá aqui número 51 translúcido que eu uso, sabe? Mas ele quase que não adiciona cor, mas ele é bem parecido, bem parecido com o da Playboy. Então, se porventura a Playboy deixar a gente na mão, Pink Color também vale muito a pena investir. Se não, né? Se você não encontrar, você pode investir nesse aqui da Pink Color, porque ele também vale muito a pena e quando ele acabar, eu certamente vou querer ele de novo. E agora, voltando pra Playboy, gente, esse aqui aconteceu o que eu falei pra vocês. Ainda bem que quando a Playboy lançou, eu fui lá e fiz estoque, porque apesar de cílios postiços ser uma coisa baratinha, eu comprei, acho que umas três caixas dele, porque custava R$3,00 lá na 25 de março e eu gostei tanto que eu não ficava cedo. Infelizmente, dessas três caixas que eu comprei, eu já usei, assim, mais da metade. Acho que eu só tenho uma dela aqui comigo. E, assim, quando acabar, se eu não encontrar de novo, vou ter que achar um substituto. Mas eu realmente compraria mil vezes novamente se tivesse. Uma pena que a Playboy tirou ele de linha, porque vale muito a pena. Mas se vocês ainda acharem por aí, R$151,00 da Playboy vale muito, tá? Próximo produtinho, gente, Bruma Fixadora da Fina Severina. Nossa! Essa aqui eu já falei pra vocês em outros vídeos, que eu não posso olhar pra ela, que eu já quero passar, né? Eu tenho uma reserva dela, eles acabaram de lançar a flor de cerejeira. Por que eu gosto muito dela, gente? Ela deixa uma sensação refrescante na pele, que poucas brumas nacionais deixam, sabe? E, além de tudo, ela tem tratamento. Ela é feita com extrato de água de coco, chá verde, aloe verca, momila, sabe? E ela é bem inspirada nos produtos da Mário Badesco, que é uma marca, assim, de produtos importados maravilhosos de skincare. Então, eu percebo que eles fazem, assim, com muito cuidado mesmo os produtos da Fina Severina. Então, é um produto de Bruma Nacional, certamente, mesmo eu tendo mais de 20 brumas, essa daqui eu não ficaria assim. Quando ela acabar, certamente eu vou comprar novamente. Diluidor de maquiagem, gente, da Face Beautiful. Essa aqui foi a primeira marca nacional a fazer diluidor de maquiagem. Eu amei esse diluidor. Eu tenho um vídeo aqui no canal só fazendo uma resenha dele. E, assim, é sério, eu gostei tanto na época. Depois eu não sabia que as outras marcas nacionais iam lançar, tal. São muito bons das outras marcas. Mas esse daqui, eu tenho o estoque dele. Eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 diluidores dele, desse aqui, porque, tipo, ele custava baratinho. Aí, no Brasil, e um diluidor de maquiagem da Fund, por exemplo, ele custa mais de 60 reais. E quando lançou, eu fiquei apaixonada. Pra mim, faz a mesma coisa e não vivo mais sem, sabe? Eu, certamente, compraria ele novamente. E o próximo, gente, é um corretivo que eu tô usando ele há pouco tempo. Eu ainda vou fazer resenda. Vou falar dele pra vocês. Não só dele, mas de todos os produtos. Mas que é esse corretivo aqui da Vizela. Que corretivo maravilhoso, gente. Tanto o corretivo quanto a base. Teremos vídeo, falaremos mais sobre ele. Mas, assim, eu com certeza compraria ele novamente. Certamente, com toda certeza. Muito bom. Experimentem, depois vocês me contem, tá? Passamos aqui pra base. Tem muitas bases baratinhas que eu compraria novamente, gente. Muitas, né? A gente faz resenha, mostra uma por dia aqui pra vocês. Mas essa daqui eu acho que merece um carinho especial. Porque eu acho que das bases baratinhas... Uma das primeiras que ganhou real o meu coração, sabe? Que é a base da Diversa. Uma base maravilhosa. Uma base fininha. Uma base que atende pele madura. Ela não marca. Ela tem uma cobertura ótima. Então, assim, sabe? Agora eu vi qual foi a marca que eu experimentei. Que eu falei que era fininha. Fininha que eu digo que não deixa aquela crosta no rosto, sabe? Não me vem a cabeça, gente. Mas essa aqui com certeza tem essa característica. Assim, o fato dela ser fininha chamou muito a minha atenção. Então, ainda bem que eu tenho uma reserva dela. Porque é uma base que eu gosto muito. E certamente compraria novamente. Apesar de batom ser o produto que mais tem aí no Brasil. Que mais tem, que todas as marcas têm. De todas as cores variadas e tal. Tem dois batons aqui que eu certamente compraria novamente. Sem medo de ser feliz. Primeiro deles, isso aqui não é surpresa. Eu sempre falo pra vocês em vários vídeos. Que é o batom Comfort Matte da Mahave. Que ele foi eleito, na minha opinião, dos baratinhos nacionais. O melhor, sabe? É o melhor. É o que eu mais gosto. Eles têm aí 12 cores. Antes era 24. Agora eles tiraram... Infelizmente, eles tiraram 12 cores de linha. E agora só ficaram 12, tá? Mas eu certamente compraria novamente. E o outro são os Diamond Crushes da Miss Lari. Esses batonzinhos aqui... Na verdade, eu conheci a Miss Lari por conta desses batons. Porque eu fiquei muito apaixonada. Aqueles fizeram aí inspirados nos batons da Lime Crime. Que eles são tipo aqueles glosses que seca, sabe? Que você aplica assim por cima da boca. Dá até pra aplicar agora. Tá querendo lá, tanto açaí, né? Já? Que ele é bem fininho, bem geladinho. E ele não adiciona muita cor. É mais brilhozinho na boca, sabe? Mas assim, maravilhoso. Não ficaria assim. Gosto muito, sabe? Certamente, na verdade, o meu número 6, que era a minha cor favorita, acabou. E assim que eu for pro Brasil, eu já vou providenciar outro dele. Porque eu realmente amei demais, gente. Então, esses são os produtinhos de hoje, sabe? Os baratinhos que eu compraria novamente. E você, gente? Qual o seu baratinho que você compraria mil vezes se você precisasse? Porque você não ficaria assim. Me contem aqui embaixo pra gente trocar as nossas figurinhas também. A gente pode fazer uma parte 2 também dessa versão. E, gente, até mesmo esses produtos que não são lançamentos. E mais os lançamentos, todos eles vocês encontram no site da Mais Vaidosa, tá? Minha parceira, minha loja parceira, que eu super indico pra vocês comprar online lá. E usem o meu cupom de desconto, que eu tenho o cupom que é sandrapinato, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo já pra vocês. Deixa o seu joinha aqui se vocês quiserem a parte 2 do vídeo que a gente faz, com todo amor e carinho. Me sigam nas redes sociais, gente. Porque eu tô sempre lá conversando, papiando com vocês, mostrando as novidades de primeira mão lá pra vocês. Meu Instagram mudou, tá? Agora é arroba sandrapinato. Não é arroba de caspar e sandrapinato. É só arroba sandrapinato. E tem também o sandrapinato resenha, que eu posto várias inspirações lá pra vocês. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês. E fiquem com Deus!